Tudo bem com vocês, preparando para mais uma pescaria, preparando aqui uma massa para corimba, tem aqui a ração de creio, vou acrescentar na massa pronta já para corimba, vou ver se buscou as corimbas ali no Rio de Paraupebra, farinha de trigo, queijo e vou preparar aqui e depois preparar também os molinetes e os anzóis. E o que contém nessa massa para corimba? Arroz em pó, farinha de trigo, queijo em pó, aromatizante, leite em pó, amido de milho, certo? E eu vou acrescentar mais para ter uma quantidade maior para buscar as corimbas. Então, pessoal, se vocês forem fazer a massa caseira, tem que ter esses ingredientes aí, arroz em pó, farinha de trigo, queijo em pó, aromatizante, leite em pó, amido de milho, e o que vocês quiserem acrescentar mais. Chegando na beira do Rio, eu irei acrescentar aqui um pouco de terra, para o próximo Rio, né? Essa aqui já estava pronta, nem precisava de acrescentar nada. Eu quero aumentar a quantidade, né? Quero ver se eu busco umas, umas beichundas lá, umas corimbonas, e se costuma pegar piau também, né? Agora é acrescentar água. E aí, minhas amigas, pode acrescentar água. Aqui já está ficando uma massa bem homogênea. Bacana demais, ó. Show de bola! Pessoal, a massa está quase pronta. Tão boa essa massa, né? Aí, pessoal, a massa está quase pronta. Vou dar uma pausa para ela descansar um pouquinho, e depois eu continuo misturando ela. Até o cachorro está querendo comer ela, ó. O cachorro está chegando junto dela aí. E aí, ó. E aí, ó.